Lafitte Gomes Seguramente eu posso te falar que 27 anos eu vivo de arte Seguramente eu posso te falar que 28 anos eu vivo de arte Para mim o meu trabalho ele significa trazer beleza estética né Trazer sempre uma mensagem E tornar agradável aos olhos um lugar que as vezes está esquecido ou que está abandonado Ou como um prédio público como antigamente você nunca viu uma pessoa tirar foto Ah vamos parar na prefeitura e fazer uma selfie aqui Agora a arte faz isso, a gente tem um prédio público e agora as pessoas tem interesse em fazer fotos Por causa da arte Então é como se eu colocasse uma roupa no edifício, num prédio Com uma estampa diferente para aquele prédio ser além de um prédio e vestir algo junto com ele E para mim a coisa mais importante que existe é a criança Porque o adulto já está estabelecido né A criança ainda pode ser educada a ver o mundo melhor, a ser mais gentil Então acho que para mudar o mundo a gente precisa mais das crianças do que dos adultos alicerçando as crianças né Então por isso que eu trouxe essa ideia de fazer crianças, de trazer o olhar que é uma das propostas do projeto Dar ênfase ao olhar que é a ferramenta mais eficaz que nós temos para perceber a arte, para ver a arte A gente pode ouvir a arte, sentir o cheiro da arte, tocar a arte Mas a ideia é que o olhar é a ferramenta mais preciosa para você absorver a arte, vendo ela né Mas eu busquei esse approach, essa forma de falar de arte né Que é falar com mais carinho, com mais cor Buscando mais doçura do que falar da né O mundo já tem diferença demais né Vamos falar daquilo que nos une Não daquilo que nos separa Não daquilo que nos separa Não daquilo que nos separa É uma realização extremamente pessoal De poder ter sido chamado para fazer um prédio público E não só uma coisa Não vamos dar, eu me senti reconhecido como artista E um lugar mais importante para mim que é minha terra, minha cidade natal Então foi uma grande realização Que saia da minha vida Mas eu não tenho pretensão de sair daqui Eu amo esse lugar Eu gostaria muito de poder continuar aqui Pintando aqui e oferecendo esse mesmo tipo de projeto Em outras cidades E sair por aí pintando e fazendo essas propostas De alegrar o mundo De falar mais da união Projetos como esse, arte urbana Que levam a possibilidade do artista local De onde ele está ali Ser reconhecido Pela própria Porque não adianta nada de ser reconhecido onde você não mora Bom, para muita gente isso funciona Mas para mim eu quero o carinho daqueles que eu cresci junto Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal